Faço uma ligação, se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global, que eu não depender do meu congresso, que eu não depender o que há, que outro país não dependa do seu congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. Então essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. Vocês entenderam bem? Ele quer tomar decisões sozinho, ele não quer que o congresso se meta nas decisões. Quem é que era o ditador mesmo? Não era o Bolsonaro o ditador? Gente, o que o povo está esperando para pedir o impeachment desse velho gaga? O que o povo está esperando? Está esperando ele implantar realmente a ditadura? Porque é isso que ele quer, ele quer governar sozinho. Igual é nos outros países, amigo dele. Está aí, meu povo. Esse é o nosso presidente. Que vergonha.